Há quatro dias do Réveillon, quem vai passar a virada de ano em clima de festa pensa sempre em que trajo Zé para esse momento especial. E essa preocupação vai além de escolher somente uma cor de acordo com o que ela tradicionalmente representa. Para ajudar nessa missão, o JC ouviu uma especialista no assunto que hoje traz as dicas para as mulheres. Olá, eu sou a Alessandra Espanha e a convite da TV Princesa, eu vou passar algumas dicas para você que está com aquela dúvida do que vestir no Réveillon. Hum, que roupa será que eu ponho? O que vai cair melhor no meu corpinho? As dicas começam agora! Monocromáticos, rendas, brilhos e estampas fazem parte desse mundo fashion que a gente vive atualmente. Eu vou dar algumas sugestões, algumas dicas para vocês. Um exemplo de look monocromático, um vestido longo maravilhoso. Outro exemplo de monocromático, gente. Porque branco, para quem é tradicional no Réveillon é legal? Claro que é. Mas e quem não gosta de ficar usando branco? Pode usar a cor que você quiser, basta você se sentir bem. As estampas fazem parte do mundo da moda. Para quem é mais divertido, mais despojado, para você que está com aquela barriguinha e não está conseguindo esconder, esse vestido que tem o modelo Evazê, ele vai te ajudar a esconder a barriguinha e você pode usar sem medo de ser feliz. E não se preocupe com essa questão do braço, olha só. Ele vai dar aquele estilo canoa, vai valorizar o seu colo e vai deixar você extremamente elegante. Outro modelo que você pode usar, a tradicional renda, você encontra diversos modelos de renda no mercado. A indústria têxtil investiu pesado nas rendas. E claro, a gente tem aqui os tradicionais brilhos. Esse exemplo aqui, gente, mesmo sendo com fundo preto, esse brilho fica maravilhoso para você usar no Réveillon. E a gente tem aqui os tradicionais brancos. Se você for aquele tipo de mulher que gosta de começar com aquele sentimento de paz interior, então nada melhor do que os brancos, os off-whites, que vão cair super bem, seja o lugar que você, qualquer lugar que você for passar o seu Réveillon. Se você estiver na praia, nada melhor que um long e uma rasteirinha. Se você não gosta de vestidos longos e a sua opção é um curto, pode usar e abusar das opções que a gente encontra no mercado, seja na praia, na piscina, na represa de furnas, que a gente tem uma represa belíssima aqui no nosso sul de Minas, cai super bem esse tipo de vestido. Olha só, nem bem terminamos o Natal e já temos que planejar o nosso Réveillon. E a roupa, no meu ponto de vista, é a soma de tudo que a gente viveu ao longo do ano, tanto para homens quanto para as mulheres. Mas independente de qualquer situação que a gente tenha vivido no ano de 2017, o que vale mesmo é você colocar uma roupa para você se sentir feliz, com a autoestima lá na altura e ficar bonito para entrar com o pé direito em 2018. E aí E aí